E aí, Game Maniacos do Youtube, aqui quem fala é Matarazumitsu, galera, trazendo pra vocês aqui, como vocês puderam ver aí no título, mais uma unboxing especial aqui pro canal. E é isso aí mesmo, galera, a todos os fans aí de Uncharted, do nosso querido Drake, eu vou trazer pra vocês hoje aqui no canal uma unboxing dessa edição que vocês estão vendo aí, na imagem aí no fundo, da edição de colecionador. Então, espero que vocês gostem, galera. Então, é isso, hoje, infelizmente, não deu pra gravar nada, galera, eu só gravei um unboxing. Amanhã vai voltar uma série aí de novo no canal, uma série antiga que tava parada, então vocês fiquem ligados que amanhã tem vídeo de gameplay, tá ok, pessoal? É que hoje realmente eu não trouxe vídeo porque eu tava pensando em qual série ia trazer, se ia trazer essa, se ia trazer aquela, mas eu decidi qual série eu ia voltar a trazer pro canal. E já vou até dizer pra vocês qual série que é, que é a série de Good of War Ascensions, atendendo a pedido da galera, né? Porque muitos inscritos pediram pro Matarazzo voltar com essa série, então chegou a vez agora do nosso querido Kratos. É isso mesmo, galera. Então, é isso aí. Espero que vocês curtam aí a nossa unboxing. Então, vem com o Matarazzo, amiguinho! Então tá aqui, galera, a gente vai fazer agora, unboxing do que eu prometi pra vocês, né? Uncharted 3, edição de colecionador. Aqui como vocês podem ver, está a caixinha, aqui em cima está o preço, que é desse lado aqui, né? Vocês estão vendo, é o preço. Depois eu vou ver se eu consigo, na edição, se eu lembrar, eu coloco pra vocês aqui embaixo, aqui, em um dos lados do vídeo aqui, o preço em reais. Tá ok, galera? Esse aqui é o preço no dinheiro japonês, né? 14.800 ienes. Mas, vamos lá, galera, vamos abrir a caixa, como vocês podem ver, aqui do lado, ó, está lacrado ainda. Vou tirar o laque da caixa, como vocês vão abrir agora. Nosso poderoso Stilert. Aqui, ó. Abrindo uma parte, vamos abrir a próxima parte aqui, ó. Realmente, eu sou um grande fã, galera, da FUNAQ Uncharted, então é óbvio que eu não podia deixar de trazer, né, cara? Aí, vocês estão vendo a parte de trás da caixa. Me desculpa a iluminação, galera, ser meio precária, né? Mas é o que a gente tem pra hoje. Infelizmente. Vamos lá. Aqui, deixa eu botar mais pra cá. Então, tá aqui a parte de trás. Vamos botar ali um pouquinho mais aqui, ó. É, falta abrir, né? Tem como abrir. Vai. Aê, molecote. Já abrimos aqui, a gente viu que a caixa, já até a caixa já é lindo, dificinho pra abrir, viu? Vamos tirar ele da caixa aqui agora, galera. Tá aqui dentro. Olha que épico, bicho. Que épico, amigo. Parece um baú, cara, daqueles que você encontra no jogo, ó. Só que na verdade é tipo um armarinho. Vamos tirar ele de paquinho. Tem até uma esponjinha aqui, ó, como vocês podem ver. Pra proteger a caixa, né, cara? Pronto. Aí está. A relíquia. Na verdade, ele é feito de papelão, galera. Mas dá impressão de madeira. Caraca, que doido isso aqui, bicho. Como abre, né? Só tem essa pergunta que não quer se calar. Como abre? Eu acho que é por aqui, galera. Tá aí, lá dentro está ele, galera. O nosso querido Drake. Estão vendo, galera? Não dá pra ver muito bem ainda, né, cara? Mas a gente vai tirar ele daqui de dentro. Vocês vão ver se conseguem ver certinho. Aqui está o jogo, galera. Deixa eu deixar só a Mara que tem que ir de lado. Aqui está o jogo, como vocês podem ver, ó. O jogo vem tendo uma caixa de metal. Vamos até abrir o jogo já. Vou pegar o meu estilete aqui. Pô, está bem embaladinho, né, galera? Não ia falar não. Olha, é muito bonita. Bem laça mesmo. E aqui, quem não sabe que figura é essa, né, galera? É o anel. O nosso querido Drake. Ele sempre usa ele, ó. Aqui está em alto relevo. As letras. Muito épico mesmo. Aqui vamos abrir a caixinha. Deixa eu ver se não tem nenhum código funcional, né? Parece que não. Aqui é dentro da caixa, galera, ó. Aqui está o jogo, né? Uncharted 3, como vocês podem ver. Então, está aí. Essa é a caixinha do jogo. Em latão. Realmente muito bacana. Bonito. Designer. Parte da frente. Parte de trás. Está ok? Agora vamos aqui para o armário. Vamos tirar aqui. Vamos abrir de novo. Aqui a gente tem tipo umas gavetas, galera. Olha só. Está presa essa gaveta? Espera só um pouquinho, galera. Olha lá. Olha lá. Aqui é uma gaveta que está aqui, ó. Vamos abrir a primeira. Nossa, que épico, cara. Olha o que temos aqui, cara. Olha isso, galera. Se não é o anel do Drake, meu amigo. Realmente, me desculpe pela iluminação, galera. Realmente a iluminação é muito precária aqui. E a posição também da câmera com a mesa aqui e a luz não está ajudando muito, mas... Galera, eu não vou tirar daqui de dentro que vai dar um pouco de trabalho. Também eu nem vou usar isso aqui, né? Isso aqui é para deixar guardado mesmo de... Recordação. Mas aqui no anel está tudo tentado de escritura, igualzinho no jogo, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver os detalhes. Vou chegar mais perto da câmera. Vamos ver se ela foca. Está vendo? Está bem detalhado, ó. E por dentro também tem coisa escrita, galera. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Mas por dentro do anel tem coisa escrita também. Está ok? Muito bacana, cara. Já temos o anel do Drake, pelo menos. Vamos abrir aqui de novo. Vamos ver o que temos na segunda gaveta, né, galera? Eita, segura, pião. Quem tem amor, tem saudade, quem não tem, passa a vontade, amigo. Quando eu for para o Barreto, eu vou usar essa fivela, filho. Aí, meu amigo. Fivela Ladrink. Bacana também, cara. Já quando eu for para o Rodeio, eu já sei qual fivela eu vou usar, né, cara? Então, na segunda gaveta, nós temos a fivela. E aqui está o boneco, né, galera? O Drake. Ele está aqui dentro, mano. Acho que aqui dentro do armário acabou tudo. É, realmente dentro do armarinho acabou tudo, galera. Vou deixar ele aqui, o Drake, por enquanto. Então, vamos, deixa eu fechar os gavetas, fechar os gavetas aqui, ó. Espera aí, galera. E agora sim, vamos ver aqui. Ele, o personagem principal da história, vamos tirar aqui da... Ah, tem um durex aqui em cima. Como vocês podem ver. Já tiramos. Caraca, tem um durex nos quatro lados. Tem um durex aqui embaixo também. Tem outro durex aqui, ó. Opa, tem uma arminha aqui também, como vocês podem ver, ó. Se eu não me engano, é uma K-74U. E aqui está, cara. Olha aqui. Vou mostrar só a parte de baixo aqui pra vocês, galera. Parece até pedra de verdade, né, cara? Isso aqui é a parte de baixo, o suporte. Onde vai estar o Drake aqui em cima, né? Daqui a pouco. Vou estar aqui, como vocês podem ver. Como é que eu tiro o Drake daqui de dentro? Ele não quer sair? Ah, saiu. E aqui está ele, galera. O nosso action figure do Drake. Vamos ver se consigo mostrar pra vocês aqui de boa aqui na câmera. E aí, Dirk? Dá um louco pra galera. Fala, Game Mania que é do YouTube. Tá aqui, ó. Esse é o Drake, meu amigo, ó. Bem estiloso, né, cara? Foca, câmera. Pô. É, a câmera está meio que apanhando pra focar, mas é o Drake, galera. Está aí, ó. Como vocês podem ver. Todo pimposo. Aí você prende ele aqui, ó. No suporte. Caralho, está meio duro, né? Quebraça pura aqui. Aí já laçou tudo. Nossa, então. Lugarzinho certinho, cara. Só pra ficar o pé dele. Nossa, muito épico. Vamos ver essa K-34, onde que ela vai ficar. Aqui está, como vocês podem ver, galera. Drake. Lá atrás, como vocês podem ver, galera. Tem o Gramsys ali também, que é um filme que eu assistia na minha época. Que eu gosto muito. Que eu vou fazer ainda o unboxing dele. Tem o Ezio lá atrás também, que vocês estão vendo. Tem o Spawn. Também são outros action figures que eu preciso trazer ainda aí, né? Unbox. Sabe o que rola colocar aqui na mão dele, cara? Quebrar o dedão dele. Aí já laçou tudo. Nada, filho. Tá aí pra vocês, galera. Unbox do Uncharted Drake Deception. Coleção... Edição de colecionador, ó. De novo aqui pra vocês verem. Bonito, né, cara? De lado. Desculpa se é que eu não estiver focando muito bem, então, ok, galera? Aqui é a partida das costas. Do outro lado. Mas muito bacana, hein? Olha. Então, estamos aí, ó. Já temos nosso primeiro action figure aqui pra nosso game room. Tanto que o Matarazzo ainda vai montar ainda, galera. Então, vocês aguardem. Por enquanto, ainda só temos isso. Mas, mais pra frente, vamos ver se eu consigo mais coisas. Tá aqui o CD, né? Também muito bacana. Quem não viu ainda, o Matarazzo já fez o detonado no canal do Uncharted 3, galera. Então, vale a pena vocês darem uma conferida lá, se vocês quiserem acompanhar. E por hoje é só, galera. Hoje não tem vídeo no canal. Mas amanhã, eu começo a trazer de novo, de volta pro canal, o Good Job for Ascensis. A pedido de muita gente aí que pediu. Amanhã volta o Good Job for Ascensis pra você. Então, não percam. Amanhã, entre 8 e 10 horas da manhã. Greats estará de volta. É isso aí. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado a quem acompanhou essa edição de colecionador. Drake, do Uncharted 3. Muito obrigado mesmo. Quem quiser deixar nos comentários aí. Fica à vontade, amiguinho. A gente se vê amanhã. Ok? Não perca amanhã, então. Um forte abraço a todos, galera. Fiquem com Deus. E fui! Fiquem com Deus.